A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer tirar a cabeça. Isto é que vamos achar o seu divertido. Vêis moçar? Qual série preferida? Suíte-se. Colega da equipa mais estiloso. Estiloso? Sousa. Se não fosses defesa, precisão que sabes jogar. Poderlazar. Famoso que prestasses de conhecer. Elon Musk. Perfeito social mais utilizado. Insta. Como que a memória do futebol gostavas de ter jogado. Maldini. Outro desporto para além de futebol. Esta partida é difícil, não é? Pesca-te ao pé direito. Pois, é igual. É igual. Preferias usar o penteado do pé mais e não doar jalo? São os dois feios. Doar jalo. Preferias ser invisível ou ter capacidade de voar? Invisível. Número preferido? 4. Para dar-se igual pela tarde. Tarde. Um sonho para realizar como se tiver. Jogar na Liga 3. Transcrição e Legendas Pedro Negri